Música Bom dia amigos do The Riders Hoje é sábado dia 4 de março E eu sou a Alice direto de Brasília Hoje nós vamos participar de um passeio de moto Comemorar ativo ao Dia Internacional da Mulher Bem vindos Música Eu me chamo Karina Sou fisioterapeuta Tenho uma moto road glide Da Harley Davidson Piloto já há 3 anos E acho esse movimento muito importante das mulheres motociclistas Estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher E é um dia muito importante para todas nós E representa força, representa liberdade Representa a força da mulher Oi, meu nome é Erika Paluz e estamos aqui hoje para fazer um ride em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Dia esse que é marcado por uma revolução das mulheres e que proporcionou a todas nós sermos quem somos hoje Essa liberdade Essa liberdade, fazer parte da sociedade, ter os mesmos direitos, trabalhar sempre em prol disso e a gente não pode deixar esse dia passar sem essa homenagem Oi, meu nome é Gerda, eu sou motociclista, faço parte do grupo do Ladies of the Roads A gente está aqui para comemorar o Dia Internacional da Mulher e eu convido todos vocês a integrarem o nosso grupo e descobrir a beleza que é o motociclismo feminino Tudo bem, pessoal? Eu sou a Micheline, eu tenho uma road king e eu estou muito feliz em poder participar aqui dessa homenagem às mulheres E eu gostaria de enviar um beijo a todas e desejar um feliz dia da mulher É um dia conquistado por todas nós e é o dia de a gente pôr os brinquedos na rua e estamos aqui com as nossas motos fazendo passeio em comemoração em homenagem a todas as mulheres Queria falar que todas as mulheres são capazes de fazer tudo o que elas quiserem e lugar de mulher é onde ela quiser E a minha mãe está aqui para confirmar mais esse pensamento Te amo 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 Te amo